Fala galera, hoje no resumindo filmes eu vou explicar sobre um filme de comédia de terror chamado Ababá, fiquem atentos que a partir de agora terá spoilers. Cole é um menino nerd de 12 anos e na enfermaria da escola ele se recusa a deixar que o enfermeiro lhe dê uma vacina contra a gripe. Cole tem muito medo de agulhas, o que faz o enfermeiro ter mais trabalho que o normal e ele é constantemente intimidado por seus colegas de escola, pois ele é um nerd, então ele sofre o famoso bullying. Melanie é uma das únicas pessoas da escola que o tratam bem, ela anda com ele na escola no recreio e eles têm uma boa relação. Então na saída da escola o pai de Melanie chega para buscar sua filha, então Melanie pergunta ao seu pai se pode dar uma carona para Cole até em casa, mas o pai claramente não tem a mínima vontade de levar o garoto e sai cantando penião na frente da escola. Chegando na rua de sua casa Cole é abordado por três crianças de bicicleta para afrontar ele, Jeremy empurra Cole e ele cai no chão e em seguida Jeremy chama Cole de esquisito enquanto as outras crianças ficam rindo e zombando da cara dele. Quando de repente uma bela moça, a Bea a babá de Cole surge e defende Cole dos três idiotas, Bea avisa para Jeremy para parar de incomodar Cole e faz um furo no pneu da bicicleta dele. Os três garotos fogem correndo e Bea então certifica se Cole está bem e não está ferido. Ela leva Cole para casa com seu jipe conversível e pergunta como estão os pais dele, ele diz que Bea só sai com ele e o trata bem porque ela é paga para isso. Bea meio sem graça garante a ele que ela se diverte muito com Cole de qualquer maneira, sendo paga ou não. Quando eles chegam na frente da casa do garoto, Bea lembra que eles se verão novamente no dia seguinte à noite porque os pais de Cole irão viajar. Ao descer do carro ele vê Melanie na frente da casa dela que fica na mesma rua e eles dão tchau um para o outro, Cole então procura sua mãe e encontra ela no quintal da casa consertando algumas armadilhas para ratos e outros insetos. Cole então diz para sua mãe que sofria bullying na escola. A mãe do menino então o consola dizendo que na sua infância ela também tinha medo de muitas coisas e que é normal ter medo do mundo quando você é jovem e ela termina dizendo que as coisas vão melhorar quando ele ficar mais velho. Na cena seguinte o pai de Cole tenta ensinar seu filho a dirigir em um espaço aberto, Cole então admite que ainda não está pronto para dirigir e que tem medo de acelerar o carro. Seu pai mesmo um pouco desapontado entende e assume o controle do veículo, então seu pai ao sair do local de treino acelera o carro e faz algumas manobras na direção tentando divertir Cole. Mais tarde naquele dia Cole entra no quarto de seus pais para conversar, mas parece que os dois estão um pouco ocupados, seu pai está assistindo Madman enquanto sua mãe está trabalhando com uma papelada. Cole então vai para seu quarto e começa a assistir a série que seu pai tinha dito que não era apropriado para o menino. Ele faz isso na intenção de ter assuntos para conversar com seu pai e parecer mais descolado. Cole então passa a madrugada inteira maratonando Madman. No outro dia no ônibus a caminho da escola Cole e sua melhor amiga conversam e o garoto diz que sente que seus pais não gostam dele e eles aproveitam sempre que tem uma oportunidade para evitar de ficar com ele, isso explicaria porque os pais viajam tanto sem ele. Melanie então desconversa dizendo que acha que B leva os meninos para casa dele sempre que ela vai dormir lá e completa dizendo isso que as babás fazem. Cole então fica furioso e diz que vai ficar acordado na próxima vez que seu pai estiver lá para testar a teoria de Melanie. Mais tarde naquele dia os pais de Cole estão arrumando as suas últimas coisas para poder viajar e eles lembram Cole de tudo que o menino não pode fazer demonstrando ser pais protetores até demais, B então logo chega para cuidar do menino enquanto os pais estão fora. Os dois se cumprimentam com um toque personalizado só entre os dois e assim que os pais de Cole saem ele e B começam uma festa só entre eles dançam com as luzes na sala como se fosse uma boate e no outro dia fazem uma festa na piscina se divertindo o dia todo, cozinham juntos enquanto conversam sobre guerras nas estrelas e naves espaciais e Cole se sente bem pois dificilmente ele consegue ser ele mesmo perto das outras pessoas. E para terminar o dia eles decidem ter uma noite de cinema onde interpretam os personagens do filme com falas personalizadas e encenações. Exaustos depois do dia agitado os dois se jogam no sofá e tem uma breve conversa, B provoca Cole para gostar de Melanie mas o menino todo encabulado nega a gostar de sua amiga. Na hora de dormir Cole diz que ainda não estava cansado então B faz uma proposta para ele, um drink e ele iria dormir como um bebê. O menino aceita na hora e na hora de beber o drink ele entra em pânico e tem a ideia de pedir para que B preparasse outro drink para tomar com ele. Enquanto B fazia o segundo drink Cole joga a bebida na planta da sala e quando ela volta o menino finge que tinha acabado de tomar o drink. Cole vai para o seu quarto e se deita na sua cama fingindo estar cansado, então ele conversa com sua amiga Melanie por chamada de vídeo no celular contando que o plano de espionar B durante a noite estava começando a dar certo, B então entra no quarto para dar boa noite e Cole agradece por tratar ele como uma pessoa normal e não como um estranho. B o conforta dizendo que estranho é legal e o garoto se emociona e fica feliz e finge que vai dormir. Algum tempo depois a campanha da casa toca e Melanie manda uma mensagem para Cole o encorajando para ir para espiar o que B estava fazendo, Cole então silenciosamente levanta da cama e se esconde nas escadas para ver quem tinha chegado. Ela vê B e mais 5 amigos Max, Allison, John, Sonia e Samuel jogando verdade ao desafio, entre o grupo Samuel parece ser o nerd da turma. A garrafa então para na direção de Max e B e Max a desafia a beijar todos que estão jogando. O primeiro beijo foi em Max, um beijo rápido e curto, o segundo beijo foi em Allison e pegou todos de surpresa com um clima super quente. Enquanto isso Cole está lá em cima na escada apenas observando tudo que está acontecendo no meio da sala de sua casa e parece estar se divertindo, John é o terceiro a ser beijado ou não pois B dá uma lambida na sua cara fazendo todos rirem, na vez de Sonia B dá um pequeno beijo em sua testa e Samuel é o último. Ele por sua vez está muito nervoso com a situação e claramente não está pronto para aquilo. Cole que está assistindo tudo se identifica com Samuel e percebe que ele seria aquele cara facilmente caso fosse ele no lugar. B trata Samuel muito bem e o faz se sentir à vontade e consegue beijá-lo. No final do beijo B puxa duas facas grandes e brutalmente finaliza Samuel com elas. Samuel então grita desesperadamente de dor e medo e B então diz que ele está ajudando a cumprir um propósito maior. B então remove as facas enquanto ele gradualmente vai perdendo a vida. Eles enchem dois cálices com seu líquido vital e Cole ouve B dizer que as coisas ficam complicadas quando você faz um acordo com o diabo. Com os cálices cheios eles colocam Samuel em um canto da sala, o grupo então abre uma misteriosa caixa e pega um livro muito antigo de dentro dela. B diz que eles deveriam começar o mais rápido possível e que agora era preciso de mais sangue só que dessa vez dos inocentes. Ao ouvir isso Cole imediatamente sai correndo para o seu quarto percebendo que também seria usado para o ritual satânico de B. Cole então tenta ligar para a polícia informando que havia um rapaz morto em sua sala e que os agressores ainda estavam lá. Ele então pega seu canivete na tentativa de se defender, no entanto ele ouve o grupo sumindo das escadas e se aproximando de seu quarto então ele finge estar dormindo deitado na cama. Então Cole ouve a conversa de B e Sonia que usariam uma seringa para tirar o seu sangue. O menino entra em pânico pois como dito antes ele morre de medo de agulhas mas ele não vê nenhuma alternativa a não ser continuar fingindo que estava dormindo e ficar parado. Ao terminar B arruma a cama e percebe que a janela do quarto estava aberta porém mesmo assim ela vai embora e fecha a porta do quarto. Assim que a porta é fechada Cole levanta da cama e faz uma corda com lençóis e roupas para tentar pular da janela. Quando Cole está prestes a sair pela janela B aparece atrás dele e percebe que Cole estava bem acordado e que provavelmente ele tinha visto tudo que tinha acontecido. Porém nesse momento Cole desmaia no chão do quarto pois seu índice de açúcar estava bem baixo devido a retirada de seu sangue. Cole então acorda amarrado em uma cadeira no meio da sala com todos em sua frente e Sonia dá um biscoito ao menino ao comando de B. Os amigos de B questionam o menino sobre o que ele tinha visto e o menino desconversa e foge do assunto. B então diz a ele que ela precisava de seu sangue apenas para um projeto de ciências então o menino é novamente questionado mas dessa vez sobre a janela. O porquê dela estar aberta e com lençóis mais amarrado simulando uma corda. Cole desesperado inventa que queria sair de casa para poder fumar, obviamente o grupo não acredita. Enquanto isso Cole tenta cortar a corda que estava amarrado com seu canivete, mas infelizmente o garoto é rapidamente descoberto pois havia um espelho atrás dele onde todos podiam ver seu reflexo tentando usar o canivete. B parece convencida de soltar o menino, mas antes disso carros da polícia chegam na frente da casa e colocam o grupo inteiro em pânico. B fica enfurecida e pergunta se Cole tinha ligado para a polícia, Cole então sem alternativas desiste de mentir e começa a gritar para que os policiais ouçam seu pedido de ajuda. Então imediatamente Max chuta o garoto para trás que cai com tudo no chão. Neste momento dois policiais entram pela porta e ordenam que todos do grupo fiquem parados e coloquem suas mãos para cima. Max joga um objeto pontiagudo em um dos policiais e acerta em seu olho ou matando quase que instantaneamente. O policial Cole enquanto caia no chão acaba atirando em Allison e ela milagrosamente é jogada do outro lado da sala. Enquanto John implora para o outro policial não atirar, B vem por trás do policial e corta seu pescoço friamente. O rádio dos policiais toca e a central de polícia pergunta sobre o pedido de socorro checando se a situação estava sob controle. B então obriga Cole a dizer quais são os códigos policiais que dizem que a situação está bem, já que Cole sabe vários códigos policiais porque tinha o sonho de ser policial quando fosse mais velho. Cole então diz a B o código 10-53 e B acha que era uma armadilha pois toda vez que Cole mente ele olha para o lado. B extremamente nervosa dá uma última chance ao menino e ele responde um 10-4 que significa que tudo estava ok. Eles dão um suspiro de alívio e Max diz o código no rádio deixando a polícia de fora do resto. Allison sofre por causa do ferimento de bala mas o grupo se recusa a chamar uma ambulância por ser muito complicado explicar o porquê da garota ser ferida por uma bala. Enquanto o grupo tenta apoiar Allison Cole foge e sobe as escadas correndo e John está logo atrás do menino e quando John vai agarrá-lo Cole dá um empurrão nele que faz John se desequilibrar, pisar em um brinquedo no corredor e despencar do segundo andar da casa, caindo em cima de um troféu de vidro que havia lá embaixo e morrendo tragicamente. Agora que um deles está morto o grupo fica completamente enfurecido com Cole, B ordena que Max vá atrás do menino, então Cole vai para o seu quarto e tenta pular a janela com aquela corda que ele havia improvisado antes. Max agarra os lençóis e lentamente vai puxando o menino de volta para a janela, Cole percebe que ia ser pego e solta a corda e cai na grama do quintal da casa. Então ele começa a correr ao redor da casa e vai até a garagem onde encontra o corpo de Samuel. O garoto se esconde debaixo do carro e despista temporariamente Max. Nesse curto período de folga Cole procura por materiais na garagem que possam ajudá-lo a se defender do grupo maluco de amigos de B. Na procura ele acha alguns inseticidas, um isqueiro e fogos de artifício. Cole então corre para a parte de baixo da casa, uma espécie de porão onde sua mãe havia colocado várias armadilhas para ratos antes. Sonya suspeita que o menino pode estar lá e entra para procurá-lo. Cole se esconde embaixo de um cobertor, mas não demora muito até Sonya achá-lo. E quando ela está indo a caminho do menino ele acende os fogos de artifício e aponta para ela, mas acaba errando. Sonya prende as mãos nas armadilhas para ratos se atrasando um pouco. Cole então sai correndo de dentro do sótão e a tranca pelo lado de fora com uma parafusadeira. Após isso Cole usa o repelente de insetos na cara de Sonya e os fogos de artifício explodem com Sonya presa lá dentro. Max nesse momento ouve a explosão e vai atrás do garoto pelo jardim da casa. Max alcança Cole e pega ele pelo pescoço e quase perdendo todo o ar os dois notam um som estranho vindo da frente da casa, era o valentão Jeremy jogando ovos em sua casa. Max então tem uma conversa com Cole e mostra o apreço pela sua tentativa de ficar vivo e também pelas suas engenhosidades, dando uma chance de Cole se defender de Jeremy e enfrentá-lo. Cole tem sua tentativa de se defender totalmente frustrada por Jeremy, Jeremy dá um soco em Cole que cai no chão e ele tenta explicar rapidamente o que estava acontecendo em sua casa e pede por ajuda, mas Jeremy não acredita e zomba de sua cara. Max que até então estava perseguindo o garoto e tentando matá-lo ajuda Cole a se levantar e em pé Cole dá um soco em sua cara e sai correndo novamente. Dessa vez Max o incentiva a correr com um tom sádico e psicótico. Cole consegue subir na casa da árvore no fundo do quintal, mas Max rapidamente o alcança lá em cima, então Max ia novamente estrangular Cole enquanto a velha casa na árvore começa a desmoronar e Max ao cair da casinha acaba enrolado na corda que era usada para subir e acaba ironicamente morto com a corda enrolada em seu pescoço. Enquanto Cole olha para o corpo pendurado em choque, B dá um tiro lá da varanda tentando acertar Cole. Então ele começa a fugir pela rua e vai parar na casa de sua amiga Melanie e explica rapidamente toda a situação aterrorizante que está acontecendo naquela noite. Melanie diz que está sozinha em casa e que seu pai não pode ajudar, B não demora até chegar e entrar na casa atrás do garoto e Cole e Melanie se escondem embaixo das escadas e silenciosamente conseguem chegar até o banheiro. Lá o menino pede desculpas por envolver Melanie naquilo tudo e se lamenta por tudo que está acontecendo. Cole pede que ela ligue para a polícia e se mantenha escondida enquanto ele chama a atenção de B. A menina então o beija e os dois dão um leve sorriso por uma fração de segundos apesar da situação em que se encontram. Cole volta para sua casa e vê tudo arrumado, limpo e sem sinal de massacre nenhum, o garoto fica extremamente confuso e ao chegar na cozinha ele encontra o livro gigante que B estava usando para fazer o ritual e antes que pudesse fazer algo ele é atacado por Allison. O menino consegue bater no ferimento dela e ganha um tempo, mas Allison pega uma faca e vai em direção a Cole. Antes dela esfaquear o menino, B surge e a mata com uma espingarda que havia pegado dos policiais. Cole então pega o livro amaldiçoado e ameaça queimá-lo, B explica que o livro é muito importante para ela e que ela não faria nada de mal para ele caso o menino entregasse o livro. B então conta que fez tudo isso pois não tinha uma vida perfeita e que tinha muitos medos assim como Cole e por isso ela fez um acordo com o diabo para conseguir ser alguém na vida. B termina dizendo que não é fácil fazer o que ela faz e precisa mudar de cidade o tempo todo e caçar pessoas novas para continuar o seu ritual. B então faz uma proposta a Cole para participar de seu culto e que ela inventaria uma história mirabolante para que os dois saíssem ilesos de todo esse caos. Cole se recusa e queima o livro e em seu último ato de coragem ele sai correndo de volta para a casa de Melanie, pega o carro de seu pai e dirige igual um maluco até sua casa e lança o carro em direção a janela onde B estava tentando apagar o livro em chamas. Cole então sai do carro destruído e eles têm um último momento muito emocional de despedida para relembrar de sua amizade, mas Cole diz que B tomou a escolha errada fazendo tudo aquilo. B concorda com o garoto e parece arrependida então ela tenta fazer o último aperto de mão secreto dos dois mas Cole não corresponde. Os policiais que Melanie tinha chamado finalmente chegam na casa para o resgate, seus pais chegam logo em seguida sem entender nada do que estava acontecendo, preocupadíssimos com seu filho que até então era indefeso e depois de abraçá-los e Cole diz que não precisa mais de uma babá e na cena pós-crédito B aparece viva e ataca um bombeiro dentro da casa. Se você se encontrasse no lugar desse garoto você aceitaria o pacto com a babá ou faria a mesma coisa que Cole? Me conte nos comentários e não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.